Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Minha Artesanal de Crochê. No vídeo aula de hoje eu vou entrar, vou estar ensinando para vocês o passo a passo dessa flor para aplicação em crochê. Os materiais que eu irei utilizar irá ser a tesoura para arrematar a peça, a agulha em crochê, eu estou usando a agulha em crochê 1.5mm. Ele está utilizando a linha branca e a linha vermelha para fazer esta linda flor em crochê para aplicação. Vamos ao passo a passo? Seis correntes. Uma, dois, três, quatro, cinco, seis. Fazer aqui uma, duas, três, três correntes, que equivale um ponto alto, vou fazer 24 pontos altos aqui dentro. Um ponto alto, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, Nove, dez, onze, doze, doze, treze, quatorze, 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 quatorze. Dezesseis, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, dezenove, vinte, vinte e vinte e um. Vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro. Na terceira correntinha aqui do início, eu irei fazer um ponto baixíssimo, ficando assim. Irei fazer agora três correntinhas aqui, que equivale um ponto alto. Uma, duas, três. Pulo uma correntinha no ponto de base, faço um ponto alto. Duas correntes, pulo uma correntinha no ponto de base, faço um ponto alto. Fazer isso por toda a minha volta. Caso o seu ponto fique assim, meio apertadinho, você pode botar três correntinhas. E a gente tá colocando aqui duas correntinhas de espaço. Pulo uma em terceira, faço um ponto alto. Duas correntes, pulo uma correntinha no ponto de base, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo uma correntinha no ponto alto. Cheguei aqui ao final da carreira. Irei aqui contar 1, 2, 3, na terceira correntinha vou fazer um ponto baixíssimo. Irei agora arrematar. Vou fazer uma pequena viagem que ele só vai voltar quando me trouxeram a pedra. Vou fazer aqui 3 correntinhas que vai no ponto alto. 2 pontos altos, 3, fazer 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui no mesmo espacinho, faço 1 ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. Venho aqui na próxima rolinha, vou fazer 1 ponto alto, 2, 3. Vou fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Mais um agulho e faço mais 3 pontos altos aqui no mesmo espacinho. 1 ponto alto, 2, 3. Vou fazer 1, 2, 3. Vou fazer 1, 2, 3. E aqui 3, perdão, 3, 4, 5, perdão. E vou fazer aqui mais 3 pontos altos. Essas linhas, eu vou mostrar como é que eu vou fazer para tirar eles. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, 4, 5. E aqui no mesmo espacinho, mais 3 pontos altos. Eu vou encaminhando, fazendo 3 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 correntes de espaço e mais 3 pontos altos no mesmo espacinho. 1, 2, 3, 4, 5. E vou fazer aqui no mesmo espacinho, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Fazer um ponto alto. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Faço um ponto alto aqui. Dois pontos altos. Três pontos altos. Um ponto alto. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Ficando assim. Vou cortar aqui esse. Tá bom. Dois pontos altos. Tá bom. Mas tu tem que encontrar pra bateria, não. Um. 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 Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, cinco. Cinco, perdão, cinco, seis, sete, oito. Aqui nesse passinho eu vou fazer um ponto baixo. No próximo eu irei fazer mais oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vem nesse espacinho aqui e faça um ponto baixo. Ficando assim. Fazer um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Um, dois, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos. Um ponto baixo. Um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito pontos altos. Aqui eu vou fazer um ponto baixo. E vou trabalhar aqui nesse espacinho mais oito pontos altos. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. Oito. Aqui, entre esses, esses dois pontos altos, venho aqui no meio e faço um ponto baixo. Ficando assim. Eu vou trabalhar minha carreira só desta forma. Preenchendo aqui o espacinho com oito pontos altos. Dois. 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 Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vou aqui fazer minha carreira e volto com vocês. Irei fazer aqui um ponto baixo. E aí, mãe, como é que foi o fim de semana sem perturbações das amigas? Sem perturbações. Obrigada. Oh, pizza. Eu quero também. Irei arrematar aqui a peça. Esta flor você pode estar aplicando em uma almofada. Pode também estar fazendo centro de mesa em crochê. Também pode estar aplicando em centro de mesa em crochê. Estou aqui finalizando, né? Meu vídeo aula. Espero que você tenha gostado do passo a passo do vídeo aula. Desta flor para aplicar sem crochê. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha e ativar o sininho para mais novos vídeos. Até a próxima aula.